O presidente, no sistema do parágrafo primeiro do artigo 132, dispensa a leitura da reunião anterior e dá por aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições. Passa a primeira fase do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres. Vem a mesa de requerimento deste parlamentar, requerindo que sejam, em últimos lugares, os projetos 809-2019, 1.317-2019. Vamos colocar em votação. Senhora deputada, senhores deputados de acordo, permaneço como se encontram, aprovado. Vamos abrir nossa pauta. Projeto de Emenda à Constituição, 48, autora, deputada Beatriz Serqueira e outros. Altero o dispositivo da Constituição do Estado referente à ciência e à tecnologia. Sou relator da matéria, estou apto a emitir o parecer e faço da forma seguinte. A proposição em exame acrescenta o termo inovação ao inciso quarto do artigo décimo da Constituição do Estado. Também pretende acrescentar o inciso quinto do artigo 11 às expressões tecnologia e inovação. A sessão 5 passa a denominar da ciência, tecnologia e inovação. Por fim, os parágrafos 1º e 3º do artigo 211 passariam a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º, a pesquisa, ciência básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Parágrafo 3º, o Estado apoiará a formação de recursos humanos na área de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação e concederá aos que delas se ocupem meios de condições especiais de trabalho. Na justificação da proposta, destacou-se que a proposição visa incluir a inovação científica nos preceitos constitucionais do Estado, adequando a Carta Mineira no disposto da Constituição da República, tendo em vista as modificações introduzidas pela emenda à Constituição nº 85 de 2015, conhecida como a Emenda da Inovação. Sob o ponto jurídico, sobre o prisma jurídico formal, quanto à iniciativa, o texto compatibiliza-se com o disposto no parágrafo 1º do artigo 64 da Constituição do Estado. Além disso, a matéria constante da proposta não foi rejeitada nem havido por prejudicada na sessão legislativa vigente, atendendo assim o disposto do parágrafo 5º do artigo 64 da Constituição do Estado. Ademais, seu conteúdo não implica a abolição ou supressão de crausas pétreas contidas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição da República. Como se vê, não há óbvios jurídicos a impedir a tramitação da proposta. Assim, caberá à Comissão Especial, no momento oportuno, sua análise das questões de mérito relacionadas no seu conteúdo. Por fim, apresentamos ao final do parecer uma emenda aprimorando a redação no artigo 3º. Conclusão. Em fácil disposto, estamos concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade a proposta de emenda número 48, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Desse o artigo 3º da seguinte redação. Artigo 3º, a sessão 5 do capítulo 1 do título 4º, passará a denominar da ciência, tecnologia e inovação. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhora deputada, senhores deputados que queiram manifestar, não havendo, vamos colocar agora em votação. Senhora deputada e deputados, de acordo com a proposta, permaneço como se encontram. Aprovado a emenda. Proposta de emenda. Temos agora o projeto de lei 1.406, do deputado Carlos Henrique, dispõe sobre o uso de recursos públicos para a contratação de artistas nas situações que especifica o relator deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se, vossa senência, se tem condições de emitir o parecer. Estou, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vossa senência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.406, de 2015, de autoria do deputado Carlos Henrique, o projeto de lei nº 1.406, de 2015, decorrente do desarquivamento do projeto de lei nº 4.237, de 2014, dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos para contratações de artistas nas situações que especifica. O artigo 1º da proposição veda a utilização de recursos públicos para a contratação de artistas que, em suas músicas, danças ou coreografias, desvalorizem pessoa ou objeto indeterminado, incentivem a violência, atentem contra a moral, a honra e os bons costumes ou causem situações de constrangimento, também a pessoa ou pessoas indeterminadas. Nos termos do artigo 2º do projeto, os gestores que descumprir a vedação sofrerão a penalidade de multa no valor de 10 mil UFIRs. De acordo com o artigo 3º, caberá à Secretaria Estadual de Defesa Social apresentar anualmente um relatório contendo os nomes de todos os artistas que se enquadram na proibição descrita pelo artigo 1º. Por fim, o artigo 4º da proposição pretende que as apresentações em rádio, TV, vídeo e internet também sejam consideradas para fins de aplicação da vedação contida no artigo 1º, mesmo que não tenham tido a sua produção custeada pelo erário. Apresentada uma breve síntese sobre a proposição, passamos a analisá-la sobre o aspecto jurídico-constitucional. Inicialmente, destaque-se que o Estado possui competência para legislar sobre cultura, nos termos o artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal, suplementando a legislação nacional eventualmente existente sobre o tema. Quanto ao aspecto da iniciativa, observa-se que a temática não se encontra inserida em rol de competência exclusiva de determinado órgão ou autoridade, inexistindo, portanto, o óbvio-se para a deflagração do processo legislativo por parlamentar. Com relação ao conteúdo da proposição, entendemos que conflita com o disposto no artigo 5º, inciso 9, e artigo 220, parágrafo 2º, ambos da Constituição da República, e com o disposto no artigo 227, parágrafo único, inciso 6, da Constituição mineira. A proposição e exame se vale de termos vagos e indefinidos, para conferir à Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública o poder de formular relatório com nome de artistas que não podem ser contratados pelo Poder Público Estadual nos termos de seu artigo 3º, mas que também não podem, no âmbito do Estado de Minas Gerais, se apresentar em rádio, TV, vídeo e internet, mesmo quando o espetáculo for produzido, sem o uso de recursos públicos do Estado, consoante ao artigo 4º da mesma proposição. O projeto faz menção ao termo que desvalorizem, sem, contudo, indicar o que seria desvalorizado. Indica que os atos não podem ser contrários à moral, honra ou bons costumes, sem, contudo, indicar de quem ou sob o ponto de vista de qual grupo. Determina também que as ações não podem criar constrangimento, sem, contudo, dizer em quem. Deste modo, pretende-se implementar, ainda que por vir indireta, um índex proibitório, uma lista negra de persona não grata, cuja arte estaria proibida por ato oficial, lei estadual e relatório do Poder Executivo. E, em uma sociedade plural como a nossa, alguém sempre ficará constrangido com a conduta alheia, seja ela da mais conservadora a mais liberal. Não por acaso, o termo vergonha alheia virou lugar comum na fala popular. O projeto, tal qual redigido, pode levar à proibição de tudo, ou, mais provavelmente, à judicialização de tudo, além de constituir quase um cheque em branco para o governante do momento. Repise-se o ponto. Ao se deixar a critério do Poder Executivo definir, por meio de relatório, quais são os artistas que, por suas manifestações, sejam músicas, danças ou coreografias, atentem contra a moral, a honra, e os bons costumes, ou causem constrangimento, deixa-se a critério do mandatário da ocasião formular um juízo para toda a coletividade. Da mesma forma como podemos concordar com esse gestor, num dado momento podemos deles discordar. Não se pode deixar a critério do Estado de expor sobre as manifestações artísticas, porque, sob o manto da Constituição, o pluralismo é valor fundante da ordem social. O limite não pode ser do gosto ou da conveniência da autoridade pública, mas ditado apenas pelos consumidores das manifestações culturais. Além disso, a criação de listas de artistas proibidos, principalmente quando foca na pessoa e não na conduta, constitui espécie de censura, e a censura estatal não é um fenômeno novo. Desde a antiguidade, regimes autocráticos tentaram silenciar a livre manifestação do pensamento, as artes, a dissidência, por meio da imposição de uma ideia única, uma única visão de mundo, uma única ideologia. A par das censuras e ideias políticas, buscam os regimes de força também sanear ou purificar as artes, eliminando aquilo que desagrada aos detentores do poder ou ao grupo dominante, em prol de uma arte estatal que não provoca o pensamento ou questiona os limites da vida social. E os exemplos, senhores, são inúmeros. Morreu Sócrates, pelo juízo de seus pares, porque era tido como um corruptor da juventude. Na Judéia, há cerca de 2 mil anos, Jesus Cristo foi supliciado e morto, porque expunha sua visão de amor e de serviço ao próximo. Aqueles que o condenaram, detentores do poder, tentaram silenciar sua mensagem, que era contrária à moral e aos bons costumes da época, e que constrangiu muitos poderosos entre os senhores da lei judaica e os governantes do Império Romano. No século passado, autocracias de triste memória também tentaram, pela via da preservação da moral e dos bons costumes, impor a censura a manifestações artísticas e culturais. Na Alemanha, da primeira metade do século XX, estiveram presentes as fogueiras para a queima de livros tidos como afrontosos ao regime instaurado pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, prenúncio das labaredas do Holocausto. No Brasil, toda vez que a democracia só sobrava, ressurgiam as iniciativas de censura das artes e da imprensa, seja no Estado Novo, de inspiração fascista, entre 1937 e 1945, seja no regime ditatorial militar, entre 1964 e 1985. No marco do Estado Democrático de Direito, a censura não tem mais lugar. Em matéria de liberdade de expressão, o limite se põe apenas em termos constitucionais, veda-se o anonimato e se proíbe a discriminação de qualquer pessoa. Fora esses dois parâmetros, o que há é controle a posteriori das ações e punição dos excessos, pela via judicial, seja dos crimes contra a honra ou através de indenizações civis. O controle prévio, na forma de censura, jamais. A Constituição da República de 88, em seu artigo 5º, inciso 9, assegura como direito fundamental a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. No mesmo sentido, o artigo 220, parágrafo 2º da Constituição da República e o artigo 227, parágrafo único, inciso 6 da Constituição mineira, prevêem que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nas Constituições da República e do Estado de Minas Gerais. Sobre esse tema, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, mineira, natural de Montes Claros, enunciou no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.815, de 2015, uma frase que resume a posição da ordem constitucional acerca de qualquer tentativa de censura ou de controle estatal de conteúdos artísticos ou culturais, em termos bastante populares. Disse ela e aqui, abro aspas, cala a boca, já morreu. Essas palavras, tão benditas pela ministra, reverberam nas montanhas de Minas, cuja maior vocação é pela liberdade. Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 1.406, de 2015. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Sr. Presidente. Para discutir o deputado Bruno Henco, a palavra. Sr. Presidente, primeiramente eu vou pedir vista para a gente ter um tempo melhor para discutir esse projeto. Segundo, eu gostaria de deixar uma posição aqui que não concordo com o relator em uma frase que ele proferiu. Acho que foi infeliz de dizer que Nosso Senhor Jesus Cristo atentava contra moral e bons costumes de sua época, o que não é verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo trazia uma mensagem de moral e bons costumes, sempre contra o pecado e defendendo as leis de Deus, até porque é filho de Deus. Então, essa colocação, no meu entender, é profundamente mal feita e eu gostaria de deixar isso registrado. Mas, tendo em vista que pedir vista, nós vamos ter outra oportunidade de discutir o projeto. Perfeitamente. Vista concedida a V. Exª. Vamos chamar o projeto 3.463 da deputada Ione Pinheiro. Dispõe-se sobre a informatização da carteira de vacinação. Relatora, deputada Silísio Daviola, consulte se V. Exª está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. A palavra V. Exª. O projeto de lei e análise pretende autorizar o Poder Executivo a criar a carteira eletrônica de vacinação e estabelece que os dados referentes à vacinação deverão ser salvos eletronicamente em um banco de dados com acesso em todos os postos de saúde do Estado. A carteira de vacinação contém informações importantes que devem ser resguardadas dos anos decorrentes do desgaste do tempo, da perda ou da danificação. A Organização Mundial de Saúde definiu como uma das metas de 2020 a digitalização de todos os dados de vacinação em nível nacional em sistemas acessados regularmente. É importante ressaltar que a vacinação é a maneira mais eficaz e segura de prevenir diversas doenças. E o SUS, por meio de Programa Nacional de Imunizações, promove o acesso gratuito da população às vacinas, respeitando critérios e orientações da Organização Mundial de Saúde. Trata-se, portanto, de matéria de proteção da saúde e está no âmbito da competência legislativa estadual, conforme disposto no artigo 24, inciso 12, da Constituição Federal. Entretanto, a análise da proposição em epígrafe revela alguns dispositivos que incorrem em vício constitucional. Em primeiro lugar, verifica-se que a proposição tem natureza meramente autorizativa. E, ainda que tal vício fosse sanado, violaria a regra de iniciativa privativa ao conferir novas atribuições a órgãos do Poder Executivo. Contudo, o projeto contém matéria que poderá amparar a formulação de uma política pública específica. Afim de sanar os vícios mencionados e aprimorar a proposição em exame, apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.433, 2016, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 dispõe sobre a informatização da carteira de vacinação. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O Estado poderá criar carteira eletrônica de vacinação para fins de coleta e armazenamento de dados sobre vacinação dos usuários do Sistema Único de Saúde no Estado. Artigo 2º. Os dados referentes à vacinação e os procedimentos utilizados deverão ser salvos eletronicamente em um banco de dados com acesso em todos os postos de saúde do Estado. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão e encerra essa discussão. Agora, em votação. Senhora deputada, deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Vamos chamar o projeto 3.851, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Abaieté o imóvel que especifica o projeto de autoria do deputado Tiago Ulisses, sendo o relator o deputado Charles Santos, a quem consultamos está habilitado. Sim, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. O projeto de lei 3.851, de 2016, tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Abaieté o imóvel, melhor dizendo, com área de 10 mil metros quadrados situado no povoado de Itabocas, naquele município, registrado sob o número 11.745, a folha 52 do livro 3S, no cartório de registro de imóveis da comarca de Abaieté. Estabelece, ademais, que o bem será destinado à implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água com perfuração de poços artesianos. Por fim, dispõe que a coisa reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tivesse sido dada a destinação assinalada e que a autorização tornasse-se sem efeito, caso, exaurido o referido prazo, o município não houver procedido à averbação da alienação do registro do imóvel. Cabe ressaltar que a Prefeitura Municipal de Abaieté encaminhou o ofício 102.2016, em que manifestou seu interesse em receber os dois lotes que integram o imóvel matriculado sob o número 11.745, no cartório de registro de imóveis da comarca de Abaieté, sendo um com 10 mil metros quadrados situado no povoado de Itabocas e outro com 4.560 metros quadrados situado na Vila de Paineiras. A seu turno, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 118 de 2019 da Secretaria de Estado de Fazenda em que este órgão se declara favorável a transferência de domínio pretendida, tendo em vista que o Estado não possui projetos para a utilização do imóvel. Assim, não há óbice a tramitação da matéria em análise. Porém, apresentamos, no final deste parecer, a emenda número 1, que dá nova redação ao caput do artigo 1º, com a finalidade de corrigir a área do bem a ser doado. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.851 de 2016, com a emenda número 1 a ser redigida. Emenda número 1. Desse ao caput do artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Abaeté o imóvel constituído dos lotes com área de 10 mil metros quadrados situado no povoado de Itabocas e 4.560 metros quadrados situado na vila de Paineiras, naquele município, registrado sob o número 11.745, a folha 52 do livro 3S, no cartório de registro de imóveis da comarca de Abaeté. Este ao parecer, senhor presidente da alma. Agradeço, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Vamos chamar o projeto 3.950.2016 do deputado Celinho Citrocel. Proíbe o funcionamento de cursos técnicos de nível médio e de qualificação profissional voltados à formação de profissionais de enfermagens na modalidade de ensino à distância. relator, deputado Zé Reis, consulte-se, vossa excelência, estabilitada, emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. A palavra, vossa excelência. Senhor presidente, em condições de relator do projeto de lei número 3.950.2016, nos termos de... usarei da faculdade do artigo 302, de regimento interno, requerindo, vossa excelência, que a proposição seja encaminhada ao Conselho Estadual de Educação para informar a esta Casa se são oferecidos no território estadual cursos de graduação de nível técnico e de qualificação profissional na área de saúde, incluindo enfermagem na modalidade à distância. Quais os impactos que poderiam decorrer da implementação das medidas contidas na proposição e em seus anexos. Por ora, o que temos, senhor presidente? Muito obrigado, vossa excelência. Nós vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhora deputada, deputados de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Temos agora o projeto 819-2019. O deputado Caetinha Azevedo dispõe-se obrigatoriedade de unidade de saúde que atenda pessoas com câncer e se informar, divulgar e orientar pacientes e familiares sobre os direitos sociais dessas pessoas. Renator, deputado Bruno Enga, a quem passamos a palavra e consultamos estabilitado. Estou habilitado, senhor presidente. A palavra a vossa excelência. De autoria do deputado Cleitinho Azevedo, a proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de unidade de saúde que atendam pessoas com câncer informar, divulgar e orientar os pacientes e os familiares sobre os direitos sociais dessas pessoas no âmbito do Estado e das outras providências. A proposição em análise pretende, em síntese, que as unidades de assistência de alta complexidade, os centros de assistência de alta complexidade em oncologia, os centros de diagnósticos de mais unidades hospitalares do Estado que atendam pacientes diagnosticados com câncer fiquem obrigados a informar, orientar e esclarecer os pacientes e suas famílias quanto aos direitos sociais da pessoa com câncer. A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual a teor do disposto no artigo 24, inciso 12º da norma constitucional, segundo o qual compete a União, os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde, sendo comum entre as três esferas de governo a competência material sobre assuntos de saúde. No que concerne a iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há que impeça a Casa Legislativa de fazê-lo, porquanto inexiste norma constitucional instituidora de reserva iniciativa em relação à matéria objeto de proposição. É importante destacar que há, em âmbito federal, uma carta contendo todos os direitos dos usuários do SUS. Entretanto, o direito à informação que se refere ao aludido documento diz respeito às informações sobre o estado de saúde do paciente, hipóteses diagnósticas, risco de tratamento, custo das intervenções, etc. Da mesma forma, temos em âmbito estadual a Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações dos serviços públicos de saúde no estado, que basicamente reproduz a norma federal. Os artigos 3º e 3º-A da referida lei estadual dispõem sobre a fixação da referida lei em local visível, bem como de cartaz informativo sobre a distribuição gratuita de medicamentos. Nota-se, portanto, que não há no ordenamento jurídico norma estadual ou do Ministério da Saúde sobre a divulgação dos direitos sociais em si do paciente com câncer. São providências administrativas endereçadas às unidades de saúde, as quais, a rigor, não dependeriam de lei para sua implementação. Todavia, em face da importância da matéria e de sua repercussão no interesse público, a par do caráter pedagógico do comando, essa exigência figura-se razoável, principalmente porque o cidadão tem direito constitucional à informação. é dever no poder público, no âmbito de sua competência constitucional, esclarecer aos cidadãos seus direitos básicos, que pode ser feito de várias formas, seja por meio de campanhas educativas, seja por meio de programas, seja mediante a fixação de informações em locais de maior circulação de pessoas. É ser disso que a publicidade do ato legislativo por si só não é suficiente para o conhecimento geral da lei. Nem todos os cidadãos têm acesso à imprensa oficial ou à internet, o que é uma realidade incontestável no Brasil, fato que implica desconhecimento dos direitos e das obrigações legais. No entanto, para aprimorar a redação do projeto, de acordo com a técnica legislativa, apresentamos ao final o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 809, de 2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitivo número 1 dispõe sobre a obrigatoriedade de as unidades de saúde localizadas no Estado que mantenham convênio ou contrato com o Sistema Único de Saúde e que ofereçam tratamento a pacientes com câncer e divulgar os direitos da pessoa com câncer. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, as unidades de saúde públicas e privadas localizadas no Estado que mantenham contrato ou convênio com o Sistema Único de Saúde e que ofereçam tratamento a pacientes diagnosticados com câncer daram ampla divulgação aos direitos da pessoa com câncer previstos na legislação nacional e estadual com o objetivo de promover a inclusão social e cidadania. Artigo 2º, as unidades de saúde referidas no artigo 1º afixarão cartaz em local visível que liste ao menos os seguintes direitos, garantias e benefícios dos pacientes diagnosticados com câncer. Tratamento fora do município de residência, início do primeiro tratamento em até 60 dias contados da data de comprovação da doença, cirurgia plástica reparadora da mama, fornecimento gratuito de remédios pelo SUS, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, isenção do imposto de renda sobre pessoa física nos proventos de aposentadoria, isenção de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação na aquisição de veículos adaptados, isenção de imposto sobre a propriedade de veículos automotores sobre veículos adaptados, isenção de imposto sobre produtos industrializados na compra de veículos adaptados, quitação do financiamento da casa própria, saques no fundo de garantia por termos de serviços, saques no programa de integração social e no programa de assistência ao servidor público, concessão de renda mensal vitalícia, andamento processual prioritário no Poder Judiciário, preferência junto ao serviço de atendimento ao consumidor. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer, encerro essa discussão e em votação, Sra. Deputada, deputado de acordo, permaneça como se encontra aprovado. Projeto de lei 978 de 2019, o deputado Fernando Pacheco cria o plano estadual de desburocratização e emprende Minas com o objetivo de simplificar e acelerar os processos de abertura, licenciamento e fechamento de empresas. Relator, deputado Charles Santos. Consulte-se se a V. Exª. está habilitada e emitir o parecer. Sr. Presidente, solicito o prazo regimental. Prazo regimental concedido à V. Exª. Passaremos agora matérias que dispensam apreciação do plenário. Vem à mesa requerimento de nossa autoria, requerendo que seja apreciado em penúltimo lugar o projeto 1317-2019 em votação, requerimento do deputado Zé Reis que seja apreciado em último lugar o projeto 1239 em votação. senhora deputada e senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovados. Abrindo a segunda fase temos o projeto 2.569 está retirado por falta de pressupostos regimentais. Temos agora o projeto de lei 1328 de autoria do deputado Braul do Brás que declara de utilidade pública o Instituto Eixo Cultural no município de Governador Valadares. Sou relator da matéria estou baixando diligência para que seja enviado ao autor do projeto que proceda a supressão da expressão manifestações religiosas constantes no estatuto conforme determina a lei e a Constituição da República. Também que seja modificado com a finalidade de vedar expressamente sem exceção a remuneração de dirigentes. Este é o nosso requerimento de diligência. Senhora deputada e deputadas de acordo permaneçam como se encontram aprovados. Passaremos o projeto de lei 1317 de 2019 de autoria do deputado Raul Benen que declara de utilidade pública a ação assistencial social Maria da Fé no município de Frutal. Sendo relator da deputada Ana Paula Siqueira redistribuímos a matéria a deputada Silizes da Viola. Consulto se a vossa senhora estabilitar emitir o parecer. Vai ser necessária a apresentação de um requerimento presidente solicitando ao autor que solicite ao presidente da entidade o envio de novo atestado declarando que a entidade está em funcionamento há mais de um ano que os cargos de sua direção não são remunerados e que seus diretores são pessoas idôneas em atendimento ao disposto nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 1º da lei de 1972 de 27 de julho de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública em virtude de um documento anexado ao processo se referir à diretoria anterior cujo mandato expirou em 23 de nove de 2019. Esse é o nosso requerimento. Muito obrigado. Vossa Excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhores deputados de acordo pelo menos como se encontra aprovado. Temos agora o meu projeto 1239-2019 deputado Duarte Bichir declara de utilidade pública situação beneficente ação jovem de Medina relator deputado Zé Reis na sua ausência redistribuímos a matéria ao iluso deputado Charles Santos consulto se a vossa excelência está habilitada emitir o parecer. Sim, senhor presidente. A palavra senhor presidente na condição de relator do projeto de lei 1239-2019 venho requerer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno que a proposição seja encaminhada ao autor a fim de solicitar ao presidente da entidade a comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao disposto do inciso 1 do artigo primeiro da lei 12.972 de 27 de julho de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública esclarecemos que a personalidade jurídica das associações pode ser comprovada por meio de carimbo de registro de seu estatuto ou de certidão declaratória do cartório de registro de pessoas jurídicas. Muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhora deputada e deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado a presidência gostaria de agradecer mais uma vez honrosa a presença dos grupos parlamentares convocando para a próxima reunião extraordinária às 16h15 nesta data e para amanhã às 10h reunião com convidados assim sendo determina a lavatura da ata da presente reunião a todos obrigado e encerro e encerro os trabalhos a presidência a presidência a presidência a presidência de